E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Tiago Abravanel é confirmado para o BBB22, ele é o novo participante, é do grupo Camarote Isso mesmo gente, ele é ator, cantor, apresentador e lógico é neto do apresentador Silvio Santos Sobre a decisão de Tiago entrar no BBB, ele disse que muitos vão questionar por que ele quis entrar no BBB E ele falou, vão perguntar, mas por que você está no BBB, você precisa? O BBB não é sobre precisar, é sobre querer e eu quero Ele é empresário e tem 34 anos, já sobre seu avô, ele disse que não contou que ia entrar no BBB Ele falou, nem sei o que ele vai falar, se quiser me ajudar na torcida estamos aí É meu avô, cada um com o avô que tem, tenho certeza que ele vai assistir 24 horas Ele adora reality Sobre o jogo, ele disse, sou competitivo ao extremo, não aceito jogo sujo Mas não descarto combinar voto para defender os meus e para me defender Também gosto de um barraco e amo o kikiki Sou fofoqueiro, adoro uma fofoca, quem não gosta Brasil? Adoro, quero saber, vai rolar uma briga na piscina e eu não vou querer saber o que aconteceu? Assisto o BBB aqui fora para saber o que aconteceu? Não vou querer saber lá dentro? Claro que vou E aí gente, gostaram de saber que o Thiago vai participar do BBB? Deixo a opinião de vocês no comentário, até a próxima notícia, tchau!